Bom galera, é o seguinte, vou fazer a experiência Playstation É uma fila só, certo? Aqui ó One line, 3 experiences E aí atrás de mim vocês vão ver os jogos que eu vou experimentar Bom, eu não sei se eu vou experimentar, ou assistir, ou sei lá Tem Uncharted 4, The Last Guardian Ali né, o clássico, esperado The Last Guardian finalmente E o Horizon Zero Dawn Zero Dawn Eu não sei falar essa porra, mas tudo bem, isso aí mesmo vocês entenderam E aí eu vou passar pelas 3 experiências São 3 de uma vez só E eu vou ver se eu vou fazer um vídeo avaliando as 3 Ou um vídeo pra cada uma Depende da experiência, deixa eu colocar o brilho em mim Então, eu volto com vocês Assim que eu terminar de fazer Porque assim, cara, percebi Que as filas são longas, percebi que demoram Eu vou entrar numa fila agora E eu não tenho muita pretensão de sair dela Talvez seja a única experiência que eu consiga fazer De games hoje, nesse primeiro dia Então eu vou optar pelas 3 experiências da Sony Vamos ver se eu consigo aí trazer algum material Importante ou bacana pra vocês Só pra vocês terem uma noção, essa aqui é a fila As pessoas estão muito sentadas na fila Então assim, não vai ser uma fila Deixa eu ver se é isso mesmo Eu nem sei se é aqui mesmo a fila Mas deixa eu confirmar É aqui mesmo a fila Ok É, aqui mesmo Tá Então vamos lá Eu, mano, sem pretensão de nada Vai demorar pra cacete Eu tô sentindo Mas sem calma Vai ser a única que eu vou passar hoje Depois eu vou lá pra boot do YouTube Que é em outro salão, tá? Eu tava procurando ela bem burro mesmo E é em outro salão É só que a maioria das pessoas me olham Tipo, meu, o que será que ele tá falando lá em espanhol? Não, tá? Sei lá Ok, acho que é isso Stay in the fly Ok, thank you Então beleza Chegamos no fim da fila Então beleza Eu fui expulso dali pra eu estar atrapalhando a mídia Aqui ó, aqui é a porta de mídia Então enfim Eu vou esperar aqui Mas tem um rapaz ali cuidando Então beleza Aqui é a porta de entrada dos bastidores do bagulho Enfim Então eu vou esperar aqui Quando acabar a fila Quando acabar E quando eu passar pela experiência Porque não vai poder filmar lá dentro Aliás, só um detalhe Todas as experiências novas Não pode filmar Então são cabines fechadas Tipo essa aqui Ok? Então vai demorar um pouquinho Mas assim que eu voltar Eu trago como que foi isso Ok, pessoas É oficial Estou entrando Para jogar Horizon Zero Dawn Ok? A fila está andando Bom, talvez eu pare ainda antes de entrar E talvez eu tenha que sentar aqui uma cara Mas foda-se Estou quase É só pra mostrar pra vocês Que eu realmente estou indo jogar E daqui a pouquinho eu trago para vocês Apesar que a experiência é assistir Não é jogar Eu acabei de ver lá dentro Entendeu, pessoal? No cineminha Mas enfim São três experiências Eu vou trazer as impressões de cada um Não nessa vez Na próxima Alió Isso, no cineminha Eu provavelmente não vou poder encostar no celular lá dentro Então, enfim E mesmo se eu encostasse Eu não ia poder pôr as imagens Entendem, né? Bom, estou chegando Sou a próxima level Oficialmente, ó Estou perto Pior que o Black Nerdy O André Black Nerdy Uma das minhas referências no YouTube Referências porque Tem muito tutorial dele e tal Estava do meu lado Na hora que a fila comecei a andar Mas tudo bem É a vida, né? Nem desce Isso aí, pessoal Está daqui a pouco Ok, gente É o seguinte Isso aí da experiência PlayStation 3 Games Eram os gameplays A gente assistindo os gameplays Sendo jogados na nossa frente Um pouco mais do que vocês viram Nas conferências Por exemplo Uncharted Teve cerca de uns Dez minutos a mais Assim É bem assustador Não é à toa que a fila demora Mas vale a pena Porque a experiência realmente É bem legal Além disso No final eu respondi Um um survey E ganhei um café E isso aqui Todo mundo estava participando É um vale camiseta Eu vou lá pegar uma camiseta Do Uncharted 4 agora Só estou aqui agora Porque eu vou gravar O que eu achei As minhas impressões Sobre os três games Então se você quiser saber O que eu vi O que eu achei Sobre o Horizon Sobre o Last Guardian E sobre o Uncharted E sim Eu vi mais do que as conferências Eu vou falar Até por isso Que eu não vou fazer um vídeo Falando dos três O link vai estar aí Na descrição Apesar que esses vídeos Ainda não foram pro ar Então assim que eles forem pro ar Os links já vão estar na descrição Eu vou tentar Opa Sorry Eu vou tentar Upar todos Eu quase bati num cara Vocês viram né Então eu vou tentar Upar todos ao mesmo tempo Pra ter os links Deixa na descrição Ou você volta aí no canal E vai acompanhando Eles devem sair pouco depois Deste vídeo aqui Eu não vou lançar todos Porque senão é um inferno Pra mim Em questão de organização Mas eu vou lançar Um vídeo sobre cada um dos jogos Beleza? Cerca de Bom Eu diria que uma hora de fila E cerca de 20 minutos de experiência Vale a pena E eu vou ganhar camiseta e café Então vale muito a pena Isso aí pessoal Então Muito obrigado E assistam os próximos vídeos